Ele vem a toda festa, e na sua iguana, com de sua promessa. Diz a São Sebastião, nós todos os velhos nos cobrem. Ele é dono, é do tesouro, em vez de bola como o pobre. Ele é pobre, é do pedido, mas é rico para nos dar. E a dois porção de bola fica só tem seu lar. Mas quem dá a sua esmola, não diga que ela é perdida. Porque São Sebastião agradece toda a vida. Quem quiser subir ao céu, pela escada de prata. Paga sempre na lembrança, menino, Jesus e Allah. E o São Sebastião, mano do céu e da terra. Ele mesmo é quem nos livra de fome, de pé, de pé. Essa casa está cheia, é cheia de casa. Eu já canto, eu já casa onde tô, a imagem de visão. Quem traem-se a minha bandeira, por essa salada adentro. E pedindo a sua iguana, tem hora de lá de dentro. Tem hora de lá de dentro, não pede, enfocar e ser. E pedindo a sua iguana, tem hora de lá de dentro. E pedindo a sua iguana, tem hora de lá de dentro. E pedindo a sua iguana, tem hora de lá de dentro. E pedindo a sua iguana, tem hora de lá de dentro. Deus te paga, Deus te ajuda, Deus te ajuda. Deus te paga, Deus te ajuda, Deus te ajuda. 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 Oi pessoas, aqui é Luan, moro em Seabra, Bahia, Chapada Diamantina. Deus te ajuda, Deus te ajuda, Deus te ajuda. Deus te ajuda, Deus te ajuda, Deus te ajuda. Deus te ajuda, Deus te ajuda. Deus te ajuda, Deus te ajuda, Deus te ajuda. Deus te ajuda, Deus te ajuda, Deus te ajuda. Deus te ajuda, Deus te ajuda, Deus te ajuda. Deus te ajuda, Deus te ajuda, Deus te ajuda, Deus te ajuda. Deus te ajuda, Deus te ajuda, Deus te ajuda, Deus te ajuda. Deus te ajuda, Deus te ajuda.